Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte, faltam duas rodadinhas, duas rodadinhas, dois joguinhos pra acabar a temporada 2020. Uma temporada que invadiu o ano seguinte, uma temporada completamente atípica pela paralisação por causa do vírus, Covid-19, né? Uma temporada que o torcedor do Atlético sofreu. Não vamos falar aqui que não, o torcedor do Atlético sofreu. Em vários momentos o torcedor do Atlético imaginou assim. Gente, fui tão feliz em 2018, 2019 pra sofrer em 2020. Pois é, existiu uma grande frustração ao longo de boa parte da temporada, mas Paulo Autori chegou, o time se recuperou. E o que era frustração? Termina a temporada como esperança. Uma esperança de classificação pra Libertadores da próxima temporada. Mesmo com tantos erros, mesmo com o primeiro turno patético, mesmo com o time não sabendo a maneira que queria jogar até o começo do segundo turno, sabe? Então o Atlético pode ficar ali meia hora citando erros de diretoria, dos técnicos escolhidos, do elenco, de todo mundo. Todos os funcionários do Atlético têm responsabilidade. Do faxineiro ao presidente. Ah, mas o faxineiro não fez nada. Não quero saber, irmão. Não quero saber se o clima ali ficou ruim por algum momento. Alguém tem responsabilidade, como a gente não sabe quem é, como o Atlético não comunicou quem é. Pra mim, todo mundo é culpado. Mas tanto dirigentes, quanto treinadores, quanto jogadores falaram por um bom tempo pra gente, assim, pra gente que acompanha o Atlético, como torcida, como imprensa, como produtor de conteúdo, enfim, que era um ano de reformulação. Que o Atlético ia investir mais na próxima temporada, que ia utilizar mais a base na próxima temporada, que esse ano era pra reformular um time que realmente perdeu muita gente. Mas, seguinte, o Atlético conseguiu reformular? Essa reformulação realmente aconteceu? Foi bem sucedida? A gente já falou dos erros aqui? E acho que a gente precisa pensar na reformulação do clube como um todo. E eu vou começar falando de fora dos gramados. Por quê? A gente começa a temporada 2020 com o Paulo André como mandão do futebol do clube e o Dorival Júlio como treinador. A gente vai começar a temporada 2021 provavelmente sendo um treinador fixo ou o Autori continua ali, ou o Antônio Oliveira, ou o Bernardo, seguem esse trabalho que vem sendo muito bem feito desde ali da metade do Campeonato Brasileiro pra frente ou, acho muito provável, o Mami chegar nesse período tão curto de tempo. Ponto. E a gente tem comandando o futebol o William Tomás, a gente tem comandando o futebol ali o Marçolari, essa é uma pessoa importante, a gente tem o Paulo Miranda. Eu acho que a gente sai na vantagem pelo seguinte fato. O William Tomás é um cara mais experiente, mais pronto, que o Paulo André. Isso fez muita diferença ao longo da temporada pra administração do futebol, pras escolhas do futebol, pras escolhas da gestão do clube mesmo. Então você tem um diretor de futebol melhor. Reformulou positivamente. E você tem um cara ali que é muito importante pra gestão do grupo, pra gestão, até mesmo, pô, tá valendo a pena manter esse treinador, não tá valendo a pena manter esse treinador, ter o head coach ali, que independente de quem for o técnico, o autor, ele continua com o cargo pra supervisionar ali quem vai realmente comandar o time do Atlético na próxima temporada, já que ele não quer permanecer como técnico. Então eu acho que isso é um ganho. Isso é um ganho do cacete a gente ter o autor olhando de cima ali o futebol, entendendo que tá certo e que tá errado, porque todo mundo sabe como o autor entende de bola, a vivência do autor é importantíssima, como é um cara mega especial e que tem um grupo na mão. Se em algum momento começar a dar ruim, a gente tem alguém ali pra administrar um problema. A gente vai ter muita concorrência no ano que vem. Principalmente em posições de ataque. sabe, onde tem muita gente subindo, onde tem muita gente voltando de empréstimo. Então você ter esse Paulo Autor ali é muito bom. Então acho que a reformulação fora do gramado é muito boa, muito pelo personagem Paulo Autor ali como head coach, muito pela troca do Paulo André, pelo William Tomás, e até mesmo do reposicionamento do Petralhi. O Petralhi se afasta do futebol e vira um CEO. Não perde poder, não perde relevância, continua sendo um dos personagens mais importantes da história do clube e a pessoa mais importante na história recente do clube ali. Se você for olhar a hierarquia, ninguém está mais alto que Mário Celso Petralhi. Mas ser mais longe do futebol, eu acho um ponto positivo também. Beleza, falamos da reformulação fora do gramado. Agora dentro do gramado, será que a gente conseguiu reformular mesmo? O Atlético teve muita dificuldade, muita dificuldade no ano, e eu vou falar o seguinte. Muito passou pela dificuldade de definir um estilo de jogo. O Atlético teve um jogo posicional, um jogo de transição, dois jogos de transição, um com o Altuori e um com o Eduardo Barros, dois completamente diferentes. Com o Eduardo Barros, eu vou passar o pano, porque o cara tinha uma responsabilidade de fazer o time jogar como jogou em 2018 e 2019. É muito difícil você ter essa responsabilidade. É muito complicado você assumir um time que vinha muito mal de 8 ou 9 derrotas seguidas e ter que botar essa bronca. Então, eu passo o pano, porque acho que o contexto era completamente desfavorável. Mas falando de ideias do jogo, o jogo de posição não tem nada a ver com esse jogo de transição do Atlético. Na real, são dois opostos, sabe? O jogo do Dorival e o jogo do Altuori. E essa demora para definir o estilo de jogo. E o seguinte, o Altuori acertou o estilo de jogo. Porque o jogo que o Dorival queria fazer, que era um jogo de posição, que tem ideias legais assim, é completamente incompatível com o elenco do Atlético, sabe? Completamente incompatível. O que o Altuori fez, basicamente? Pegou o estilo de jogo do Atlético, transformou em algo mais simples, mais coerente, acho que coerente é o termo certo, com as peças que ele poderia trabalhar. E começou a fazer o time fechadinho ali, arrumando a defesa, e vai melhorando cada vez mais o sistema ofensivo. A gente vai vendo os números aí do Atlético sendo cada vez mais expressivos na parte da frente, sabendo ficar mais com a bola, marcando mais gols, finalizando mais, conseguindo atacar adversários mais fechados. Então, a gente teve essa definição do estilo de jogo na reta final, e já viu um crescimento dentro dessa ideia de jogo. Porque é o seguinte, muita gente considera o jogo reativo do Paulo Altuori um jogo de retranca, ou qualquer coisa parecida com isso. Não tem nada a ver, cara. O jogo reativo é, basicamente, a gente espera uma ação para reagir. E mesmo assim, o Atlético está mudando. O Atlético das últimas partidas está longe de ser reativo. É um time que toma iniciativa, é um time que pressiona, é um time adversário, é um time que não desiste, martela até o final para fazer o gol, e consegue fazer gols, porque em vários momentos, o time martelava e não conseguia fazer gols. O Atlético passou boa parte da temporada, sendo um dos piores ataques da competição, e não foi à toa. Existia uma ineficácia, uma falta de eficiência muito grande lá na frente. E essa falta de eficiência vai virando ao nosso favor, quanto mais o fim da temporada chega. Então, ideias de jogo, acho que a gente conseguiu reconstruir também, acho que a gente conseguiu reformular. Se era uma ideia de jogo de velocidade, de um jogo direto, de um jogo de profundidade, com o Thiago Nunes, vira um jogo de transição muito forte, um jogo muito vertical também. A gente começa a dar uma cara de Atlético, sabe, voltou a ser furacão. Não é só apenas saber sofrer. Então, acho que também a gente pode considerar positivo essa reformulação, tanto fora do gramado dos bastidores do clube, quanto na ideia de jogo do clube. Eu acho que isso aqui foi um fator essencial para a demora do acerto das peças do Atlético, para a demora da potencialização de vários jogadores e para a demora de criar um conjunto. Porque em 2019, a gente também teve algumas dificuldades em alguns momentos. Quem ia ser a terceira peça ali do meio campo, com o Bruno e com o Wellington. Em alguns momentos também, até mesmo na defesa, a gente teve uma dificuldade pela suspensão do Thiago Heleno, Léo Pereira e Halter, Léo Pereira e Bambu, Bambu e Halter, qual é a zaga titular? Mas em 2020, criar um coletivo foi ainda mais difícil, mas eu acho que hoje o Atlético tem sim um coletivo, com alternância estática, isso brobrou indo para o meio, Richard voltando para virar um zagueiro, Carlos Eduardo às vezes jogando por fora, às vezes jogando por dentro, o Nicão, que foi testado pelo Thiago Nunes como um articulador, finalmente virou esse cara cerebral, finalmente virou esse articulador, e a bola passa muito mais por ele, o jogo do Atlético passa muito mais por ele, então é um ponto positivo, acho que a gente poderia ter lidado melhor com jovens jogadores, acho que a grande explosão que a gente teve, até mesmo do time de aspirantes, foi o Christian, mas a gente tem um Abner super potencializado, se o Azevedo fez uma boa temporada em 2019, o Abner fez uma temporada fantástica em 2020, e a gente precisa exaltar, que todos os jogadores já entendem os mecanismos de potencialização, sabe, o Canezinho vai para o meio quando o Abner sobe, o Richard vira zagueiro quando o Brobrou vai para o meio, então a gente já fez um vídeo falando sobre isso, o time é mais complexo, taticamente, e tem um entendimento muito bom, assim, do que é para fazer, quando é para fazer, sabe, então acho que o Atlético termina em 2020, com uma cara, com o coletivo bem apurado, eu acho isso muito positivo, porque é aquilo, o coletivo potencializa ou despotencializa o individual, hoje o coletivo do Atlético vem potencializando o individual, e a gente vê o crescimento de várias peças, já falei do Abner, que vem sendo um grande jogador nessa reta final, talvez o melhor retraspir do campeonato brasileiro, ou entre os três melhores ali, talvez o Arana na frente, mas acho que não passa muito disso, você vê um Jonathan voltando a ser muito importante, jogando pelo meio, não mais como aquele lateral agudo que já tinha sido, a zaga com muito entrosamento, Pedro Henrique e Thiago Heleno, Richard sendo um jogador importante, que hoje eu olho e falo, não dá para abrir mão, o segundo volante ali, que joga do lado do Richard, a gente tem várias boas opções, a gente tem Christian, a gente tem Eric, a gente tem Cittadini, sabe, a gente olha para os nossos pontos, Carnezinho e Carlos Eduardo, dois jogadores que foram mega questionados, hoje a gente já vê a importância dos dois, óbvio, são jogadores limitados, são jogadores limitados, são jogadores que podem entregar mais, caso o estilo de jogo favoreça ele, sim também, mas são jogadores que a gente olha reta final de temporada e fala, eu confio no Carnezinho, eu confio no Carlos Eduardo, Carlos Eduardo que foi tão questionado, ao fim dessa, ao começo dessa temporada, chega no fim, com quase 20 grandes chances criadas no campeonato, entre gols, assistências e grandes chances, então é um campeonato brasileiro de recuperação, não só do Atlético, mas de várias peças, e para terminar a gente tem ali também, um Renato Kaiser, que é um cara que a gente não tinha no começo da temporada, apesar de eu acreditar muito no Bissoli, o Renato Kaiser é um camisa 9 mais forte, é um camisa 9 mais pronto, e se a gente não tinha um camisa 9 no começo da última temporada, a gente tem um camisa 9 no fim dessa temporada, e no começo da temporada 2021, e para terminar mais um elemento dessa reformulação, acho que o ano da base foi muito positivo, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, a gente viu um Atlético muito potente, brigando pelos títulos, conseguindo revelar boas peças, e a gente olha assim, e vê um Jajá mais pronto, a gente vê um Mingote mais pronto, a gente vê um João Pedro Moura mais pronto, a gente vê vários e vários e vários atletas, podendo acrescentar, e realmente ser jogadores importantes, não ali só no banco de reservas, se hoje um Jajá entra no time titular do Atlético, eu vou ficar feliz, se não estou achando que o Atlético está cometendo uma maluquice, se o Cauã entrar, se o Juan Patrick entrar, se o Edu entrar, se o Raimaru entrar, então o Atlético tem ali pelo menos 6, 7 jogadores, para promover do time Sub-20, que estão mais maduros, que presenciaram uma temporada de muitas vitórias, de muitos ensinamentos, também na base, onde venceu o São Paulo, onde venceu o Santos, onde venceu o Flamengo, onde eliminou vários times, criou uma casca também nessa questão dos jogos grandes, não tem jogo grande só no profissional, na base também tem, então vejo um Sub-20 muito mais preparado, muito mais pronto, e tem jogadores que foram emprestados, que eu também acho que voltam potencializados, acho que o Denner volta mais preparado, depois de uma boa Série B, acho que o Pedrinho amadureceu muito, pessoalmente, porque a gente sabe que, tanto para Jajá, quanto para Pedrinho, a questão do amadurecimento pessoal, é até mais importante que do amadurecimento tático, é até mais importante que do amadurecimento técnico, porque esses dois garotos já são muito bons, agora eles precisam ter a cabeça boa, então, vamos fazer um resumão desse vídeo, bastidores, o Atlético está melhor ali, com personagens melhores na sua diretoria, e novos cargos que podem auxiliar o comando técnico, ideias de jogo, acho que o Atlético tem uma ideia de jogo muito bem definida, que vai aprimorando cada vez mais essa ideia de jogo, time em campo, coletivo, tem um coletivo muito bom, o time se entende, o time potencializa ali as individualidades, individualidades, acho que a maioria do elenco termina com a setinha para o alto, ali no videogame, a gente brinca aqui que quando o jogador está bem, ele está com a setinha para o alto, acho que a maioria dos jogadores do Atlético, estão com a setinha para o alto, e ainda tem muita juventude, ainda tem muito material bruto, para o próximo treinador receber, lapidar, tanto vindo de fora, como Pedrinho, como Giovani, como Demir, como, enfim, Iago César, como vindo da base, então, acho que o Atlético conseguiu sim, se reformular, de maneira muito conturbada, errando bastante, mas conseguiu fazer uma reformulação, e a imagem para 2021 do clube, é que vai ser um ano muito melhor, e eu acredito fielmente, que o Atlético pode fazer uma temporada, de briga por campeonatos, de disputa das principais competições, de, enfim, dando orgulho ao seu torcedor, como foi em 2018 e 2019, 2020 foi mais complicado, mas termina, acho que de maneira positiva, independente de classificação, para libertadores ou não, beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu?